Música São Miguel, protegei-me com sua espada e poder divinal Com seu escudo vai na minha frente, sempre me guiando e livrando do mal Guardião e mensageiro do Senhor Vem com toda sua força, sua glória e esplendor Vem meu anjo protetor São Miguel, arcanjo, abençoe a minha casa, minha família e também acalma o meu coração Eu te peço com carinho, vem comigo no caminho Com sua luz os inimigos cairão Minha fé em ti é grande e com ela eu vou avante, pois agora tenho a sua proteção Me sinto fortalecido para enfrentar os perigos, pois comigo está o arcanjo guardião São Miguel, protegei-me com sua espada e poder divinal Com seu escudo vai na minha frente, sempre me guiando e livrando do mal Guardião e mensageiro do mal Guardião e mensageiro do Senhor Vem com toda sua força, sua glória e esplendor Vem meu anjo protetor São Miguel, arcanjo, abençoe a minha casa, minha família e também acalma o meu coração Eu te peço com carinho Eu te peço com carinho, vem comigo no caminho Com sua luz os inimigos cairão Minha fé em ti é grande e com ela eu vou avante, pois agora tenho a sua proteção Me sinto fortalecido para enfrentar os perigos, pois comigo está o arcanjo guardião Minha fé em ti é grande e com sua experiência Vamos nos�dos fortalecido para enfrentar os perigos, pois nós podemos Mas se lembra E as minhas Ojo втор Amos Aguw Doug lived